Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! DJ Ruivo tá hoje! DJ Ruivo tá aí, ó! Veio me chamar de amor, achando que eu sou fiel, mas fiel de verdade, é Deus que tá lá no céu. A gente é ser humano, e por isso também erra, esse que é o lema, nós pega, mas não se apega. Se você não tá ligado, esse lema é real, amor é só de mão e aí, ponto final. Eu não quero casamento, muito menos namorar, só quero curtir minha vida. Se você não tá ligado, esse lema é real, amor é só de mão e aí, ponto final. Veio me chamar de amor, achando que eu sou fiel, mas fiel de verdade, é Deus que tá lá no céu. A gente é ser humano, e por isso também erra, esse que é o lema, nós pega, mas não se apega. Se você não tá ligado, esse lema é real, amor é só de mão e aí, ponto final. Eu não quero casamento, muito menos namorar, só quero curtir minha vida, a família e o meu lá. Se você não tá ligado, esse lema é real, amor é só de mão e aí, ponto final. Se você não tá ligado, esse lema é real, amor é só de mão e aí, ponto final. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. A gente é ser humano, e por isso também erra, esse que é o lema.